Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000. Oferecimento. Dei pavo, a cerveja 100%. Beba com moderação. Buracão, 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 Buracão dos 2000. É um burro. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral tecer, que faz geral. Vou pro baile, vou zoar. Quando toca um funk, as minas botam pra quebrar. Na boate, DJ vai tocar. Ao som do Coringa, ninguém para de dançar. Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão. Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão. Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir. Com loura moreno, mulata, hoje eu vou me divertir. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral. Boa tarde, Rio de Janeiro. Tá no ar o programaço da Furacom 2000 aqui na sua band, pra te fazer muito mais feliz. E te levar o melhor do funk com a equipe, que é a número um do Brasil. E hoje o nosso DJ é o Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Paizão. Boa tarde pra você de casa. Tá no ar o programaço da número um do Brasil. Isso. E aqui do meu lado, meu maridão, Romulo Costa. Boa tarde, Piscina Nocete. Boa tarde, DJ Marcos. O final de semana que promete, né? Na quinta-feira, você não pode perder, que é véspera de feriado. Na sexta-feira, feriado. Agenda completíssima da Furacão 2000. Tem muita festa legal. Tem Furacão 2000 no conjunto César Maia na Estrada dos Bandeirantes. Daqui a pouquinho, a nossa agenda completíssima. Fica ligado. E pra você que ainda não se ligou, eu vou aproveitar esse comecinho de programa pra lembrar que quinta-feira é véspera de feriado. E é claro que a Furacão 2000 tá preparada. Então não perca a nossa festa especial na Itachou. Tem também o tradicional Caneco 90 e ainda o Rei do Bacalhau na Washington Luiz. A volta da Furacão 2000 ao Esporte Clube Miguel Couto. E pra fechar, ainda tem o Sacode em Nova Iguaçu, no Atlético Clube Aliados. E pra não te deixar com água na boca, gente, depois de falar de tanta festa, vamos começar o programa com muito baile bom. Então DJ, solta o som. E vocês de casa, pode chegar mais pra cá, que eu quero te ver dançando comigo até o chão, hein? Vamos lá! Adoro, adoro essa vida, adoro, adoro essa vida. Com o cabeça é assim, adoro, adoro essa vida. Essa vida é louca. Eita caramba, que ousadia boa. Eita caramba, que ousadia boa. Eita caramba, que ousadia boa. Pra me buscar, eu quero te ver dançar. Oh, menina, menina, tu senta aí, quica, senta aí, quica, senta aí, quica, senta aí, quica, até de manhã. Tem mulher pendurada no meu cipó. Oh, menina, tu senta aí, quica, senta aí, quica, senta aí, quica, senta aí, quica, até de manhã. Quero minha aventura pendurada no teu cipó. Já lançaram o quadradinho e a posição da rã O Leandro traz a nova brincadeira, brincadeira, brincadeira do Tarção Ô menina, ô menina, tu senta e quica, senta e quica, senta e quica, senta e quica até de manhã Só, só para de senta e quica quando tu escutar o grito do Tarzão Leandro, tu é o meu Tarzão, eu sou a Jane pervertida Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000 E aí, irmão? Tudo bem, beleza? Todo o tempo, hein, cara? Tudo mesmo, cara? Como é que estão as paradas lá? Tudo certo, cara, e contigo? Tudo ótimo, brother, pô, muito bom te ver, cara O tempo está sumidassa, hein, cara, tem que aparecer, pô Pô, vamos marcar uma parada, mané Vamos sim Vamos no meio de lá Valeu, parceiro, abração lá Valeu, valeu Valeu Vem cá, quem é isso daí, hein? Nossa, a menor ideia, cara Ué? Lapa e desconhecidos íntimos, isso é 100% carioca E Taipava, a cerveja 100%, beba com moderação Nesta quinta, o ponte é o Caneco 90 com o som da Fura Show com o MC Kiara e o bonde das maravilhas Mulheres não pagam até meia-noite Venha se acabar com a número do Brasil Nesta quinta, no Caneco 90 E informações, 26017090 Quinta, dia 14 Tem festa da Furacão, na Itachou, em Itaboraí Show com o MC Foca Quem mandou chupar a balinha do Salgueiro MC Carol MC é louca De Foque MC Gibi E FB Se liga na boa Mulheres não pagam até meia-noite Festa da Furacão 2000 É quinta, dia 14 Na Itachou É Itaboraí Sábado, dia 23 Tem lançamento do DVD Infinity Power No Bia Festas Infinity Power Presença do paizão Romulo Costa E da nossa rainha do funk Priscila Lossete E mais Jonathan Costa Marcele Duduzinho Kiara MC Ciclone MC Tipoc MC Cabeça Fani E Tati das Gulosas Sábado, dia 23 Lançamento do DVD Infinity Power No Bia Festas Em Parada Angélica Espalha pra geral Todo sábado tem o baile mais luxuoso do Brasil Furacão 2000 Private Na Luxúria Loud Em Irajá Apresentação Jonathan Costa Diretamente da Luxúria Loud Para o mundo Explana pra geral Furacão 2000 Private Todo sábado fazendo uma festa inesquecível Tá esperando o que? A boa do sábado Luxúria Loud Furacão 2000 Private Nesta quinta Tem o som pesado da equipe Furacão 2000 no Esporte Clube Miguel Couto Furacão 2000 E mais MC Kiara Maís e as abusadas Os novinhos E Units É quinta Véspera de feriado Furacão 2000 no Esporte Clube Miguel Couto O Rio Para Para curtir com a Furacão 2000 E nesta quinta Véspera de feriado Você não pode perder Furacão 2000 na Itachô e Itaboraí Tem uma renca de MCs É uma festa imperdível Calé com 90 em São Gonçalo Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Furacão 2000 também no Esporte Clube Miguel Couto E Atlético Clube Aliados em Nova Iguaçu E na sexta-feira feriadão Eu não quero ninguém perdendo o pique Por isso tem mais festa com a número 1 do Brasil Na Nova Parro 040 na rodovia Rio Petrópolis Tem também Olimpo na Vila da Penha E motorista futebol clube em Rio Bonito E no sábado Furacão 2000 na Itachô e Itaboraí Rio Sampa Caneco 90 em São Gonçalo Luxúria Laude em Irajá Sanches Clube na Praia de Mauá Raras Viana aí mesmo em Guapimirim E conjunto Bandeirantes aí na Estrada dos Bandeirantes Mais conhecido como conjunto César Maia Fica ligado E você sabe que o nosso tempo é curtinho aqui na Band Não dá pra passar todos os detalhes dos bailes Mas pra você ficar por dentro das atrações, preços e promoções de cada festa É só curtir a nossa página no Facebook Furacão 2000 Oficial E já que eu falei de festa A melhor pedida é entrar nesse clima, não é verdade? Então olha na tela porque tem mais um Point Que é sucesso no Rio de Janeiro com a número 1 do Brasil Se liga só Diretamente na terra do mundo, apara o mundo Sim, pra cá o 2003 De na nova Barroa 040 Tá esperando o que? Chute a nós e venha ser mais uma lenda Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar E vi um bom de língua As meninas dançando E os amigos curtindo Dançando e zoando A rapaziada bebe Quando salta o tambor As meninas se pede Tava uma maravilha Escuta o que eu tô te dizendo Ela faz meu quadradinho E o baile fica vendo Um monte reunido Os cara não anda só Faz logo o meu copo Pra noite ficar melhor Olha o segurança Que caô vai ter caô Não vai vacilar Porque a noite começou Hoje eu vou curtir E falo na moral Hoje a noite é do chefe Noite especial Pra quem não tá ligado Olha o que eu tô falando Tipo pobre está A vista americano Nesta quinta Véspera de feriado Tem festa da Furacão 2000 Na Itachow Esporte Clube Miguel Couto Caneco 90 Rei do Bacalhau E Atlético Clube Aliados Em Nova Iguaçu Nesta sexta Tem Nova Parro 040 Olimpo na Vila da Penha E Motorista Futebol Clube Em Rio Bonito Neste sábado Tem Furacão dos Bil Na Rio Sampa Itachow e Itaboraí Pagou Funk No Caneco 90 Luxúria Lounge Em Irajá Com Furacão dos Bil Private Sanches Clube Na Praia de Mauá Aras Viana Em Guapimirim E Conjunto Cesar Maia No Recreio dos Bandeirantes Você está curtindo O som pesado da Turacão 2000 E aí, irmão? Olá, moleque Beleza? Tudo bem, beleza? Todo tempo, hein, cara? É mesmo, cara? Como é que está as paradas lá? Está tudo certo, cara E contigo? Tudo ótimo, brother Pô, muito bom te ver, cara O tempo está sumidassa, hein, cara Tem que aparecer, pô Pô, vamos marcar uma parada, mané Vamos sim Vamos no mesmo lá Valeu, parceiro Abração lá na Vila Valeu, valeu Valeu Vem cá Quem é isso daí, hein? Nossa, a menor ideia, cara Ué? Lapa e desconhecidos íntimos Isso é 100% carioca E taipava A cerveja 100% Beba com moderação Nesta quinta Furacão 2000 VIP invade o rei do bacalhau no Washington Luís Damas grátis a noite toda Venha pra night mais bombada do Rio Com a Furacão 2000 no rei do bacalhau A número 1 do Brasil Quinta, dia 14 Tem festa da Furacão Na Itachow, em Itaboraí Show com o MC Foca Quem mandou chupar a balinha do salgueiro MC Carol MC é louca De hipoque MC GB E FB Não aguento quando compensa usar a roça Se liga na boa Mulheres não pagam até meia-noite Furacão Festa da Furacão 2000 É quinta, dia 14 Na Itachow, em Itaboraí Sábado, dia 23 Tem lançamento do DVD Infinity Power no Bia Festas Infinity Power Presença do paizão Romulo Costa E da nossa rainha do funk Priscila Nossete E mais Jonathan Costa Marcele Duduzinho Kiara MC Ciclone MC Tipoque MC Cabeça Fane Itachi das Gulosas Sábado, dia 23 Lançamento do DVD Infinity Power no Bia Festas Em Parada Angélica Espalha pra geral Nesta quinta Tem um som pesado da equipe Furacão 2000 no Esporte Clube Miguel Couto Fulacão 2000 E mais MC Kiara Maís e as Abusadas Os Novinhos E Unit É quinta Véspera de feriado Furacão 2000 no Esporte Clube Miguel Couto Neste sábado O Sanches Clube vai ficar pequeno Com a equipe número do Brasil Fulacão 2000 Sou com Maís Abusada MC Tipoque Tá combinado então Neste sábado A família Furacão 2000 te espera No Sanches Clube Em Praia de Mauá O Rio para Para curtir com a Furacão 2000 Cansada de ver aquelas gordurinhas sobrando na hora de colocar uma roupa coladinha? Então perca 5 quilos ou mais de forma rápida e saudável Tomando Lipomax Cápsulas juntamente com o Lipomax Shake Para quem ainda não conhece O Lipomax Cápsulas é um forte aliado na redução de peso e no combate à obesidade As cápsulas de Lipomax agem eliminando a gordura e estimulando a queima de calorias Ajudando na redução de peso Tomando Lipomax Cápsulas associado ao Lipomax Shake Você perde 5 quilos ou mais em poucas semanas O Lipomax Shake você já conhece aqui do programa É um composto diet que te ajuda a emagrecer de forma rápida e prática Lipomax Shake é diferente dos demais Porque já vem com leite Lipomax Shake são sachês que você leva e prepara onde quiser Lipomax Shake substitui uma das refeições Te deixando saciada por muito mais tempo Lipomax Shake ainda contém colágeno Substância que atua na pele combatendo a flacidez Perca 5 quilos ou mais e entre em forma com Lipomax Cápsulas e Lipomax Shake Você encontra Lipomax à venda em todas as farmácias E a preços promocionais na rede A Nossa Drogaria E não se esqueça Lipomax tem garantia de qualidade Divcon Pharma E pra você que ligou o 30502000 e deixou a sua mensagem Chegou a hora de tirar onda Então olha na tela que tem recado agora Vamos lá Olá, aqui é o Andreso de São Gonçalo Quero falar que eu adoro o baile da Furacão 2000 Um beijo Andreso Que nome diferente hein Um beijo pra todo mundo de São Gonçalo Que sempre fecha com a Furacão 2000 Obrigada pelo carinho de vocês E Andreso, obrigada pela sua mensagem, tá bom? Vou mandar, vou transmitir o seu beijo pro Romulo Pode deixar E ó, não se esqueça que no nosso portal de voz Você também pode curtir as salas de bate-papo E ainda participar de várias promoções Então ligue agora o 30502000 E pra galera que não fica sem celular A boa é se ligar nos sons de chamada da número 1 do Brasil E pra ter o seu, basta enviar um SMS com a palavra Furacão sem o tio Para o número 5656 Muito fácil 5656 E pra fechar esse bloco É hora de baile aqui na Banja Então se liga porque é alegria e diversão Só se for com a Furacão 2000 Confere só Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa Ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tamborzão Com a mão no joelho Olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura moreno Mulata Hoje eu vou me divertir Furacão 2000 É o mundo Até então finalzinho do programa Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Daqui a pouquinho 4 da tarde Furacão 2000 Na FM O dia E pra fechar essa terça-feira Eu queria mandar um alô especial Pra Stephanie Conceição Felipe Luan de Embarier Um beijo pro Leonardo Neves E toda a galera de Cachoeiras de Macacu Um beijo pra Marlene Almeida E geral do AP da PM Na Cidade de Deus Tem também um beijo especial Pra Adriana Graça De Nikit Jéssica Kailani Pro Macarrão De Ricardo de Albuquerque E ainda um beijo especial Pra Ellen Catlin De Caxias Muito obrigada Pelo carinho de vocês E quem quiser participar É só ficar ligado Na nossa fanpage Furacão 2000 Oficial Um beijo No coração de todos vocês Amanhã estamos de volta Aqui na Banja A partir de 2h40 da tarde E pra terminar Essa terça-feira Tem mais música Lançamento Furacão 2000 MC Kiara Vamos lá Apaga a luz Aumenta o som 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 Que as mima Que as mima Rebola Desce Quica Que as mima Que as mima Rebola Desce Quica Que as mima Que as mima Rebola Desce Quica Para tudo hoje eu vou dançar, a pista é meu lugar Quem sabe você me ganha, mas só se eu deixar Meu sorriso não é condição, ninguém me tem na mão Não sou o tipo de mulher que segue um padrão Quem diz que pra ser gostosa tem que ter corpão? A minha bomba tá no meu talento e no carão E tô cansando é só pra me satisfazer Porque o espelho já diz o que eu quero saber Eu tô na pista e o Didi que vai me comandar Aumenta o som que eu vou descer, kiká, kiká, kiká Apaga a luz, aumenta o som 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 A cerveja é cem por cento Beba com moderação Huracão 2000